Fala pessoal, tudo bem? Vou começar um novo quadro aqui no Bopismo que vai ser eu lendo algumas crônicas que eu escrevi sobre o São Paulo eu gosto de escrever sobre o São Paulo, gosto de escrever crônica na verdade foi o fato de escrever crônicas que me fez ganhar algum tipo de visibilidade no meio esportivo e eu acho que hoje, depois do golaço de ontem do Luciano é justo que eu leia a crônica que eu escrevi e mandei para o Juca Kifuri, ele publicou no blog do UOL dele mas não muita gente leu por causa do paywall do UOL que você tem que pagar para ler, etc e tal então eu vou ler a crônica que eu escrevi aqui que eu acho que ela ainda é muito atual porque Luciano continua sendo o ídolo dos novos tempos esse é o nome da crônica Luciano, o ídolo dos novos tempos o São Paulino mais purista torce o nariz quando o Luciano é colocado na prateleira de ídolos talvez porque o purismo esteja diretamente relacionado com a nostalgia e por consequência com os torcedores que viram o São Paulo diferente um clube de vanguarda, com vocação para as conquistas e que metia medo em adversários brasileiros e europeus muito embora o clube tenha vivido lampejos da sua própria identidade em 2023 com um título maiúsculo da Copa do Brasil derrubando um por um rivais históricos são outros tempos gestões macabras administrativamente e escolhas esportivas mais duvidosas que o sashimi vendido imposto de gasolina uma sucessão de erros que culminaram com a ruptura de valores que fizeram e fazem do São Paulo um dos clubes mais poderosos do continente nesse período, e aqui quero estabelecer o recorte temporal de 2013 a 2023 10 anos que envelheceram tricolores como se fossem 50 ídolos do passado vieram, cada um à sua maneira para tentar resgatar o que havia se perdido pelo caminho paralelamente a isso, o maior deles parou de jogar e mesmo ele voltou duas vezes para, na unha e em outra função, tentar recolocar esse transatlântico na rota das conquistas foram vários nomes, de contextos e calibres diferentes Cicinho, Luiz Fabiano, Cacá, Lugano, Hernanes, Miranda mas como diria Littlefinger, o personagem mais escroto e inteligente de Game of Thrones o caos é uma escada e no absoluto caos que assolou o São Paulo entre miraçóis e penapolenses impeachment e porrada entre dirigentes a alcunha de ídolo ficou vaga esperando que alguém subisse os degraus dessa escada que tem como destino um lugar bonito no coração dos são paulinos alguns postulantes se apresentaram mas talvez nenhum deles tenha reunido as características mandatórias para ocupar esse título o jogador precisa ter uma coleção de virtudes e defeitos inexoráveis ingredientes customizados para se tornar um ídolo ou melhor, um ídolo dos novos tempos e Luciano tem Luciano tem mais de 200 jogos pelo clube Luciano tem mais de 70 gols pelo São Paulo Luciano decide jogos grandes Luciano provoca rivais Luciano debocha de adversários Luciano penteira os árbitros Luciano incomoda comentaristas Luciano manda indiretas em entrevistas Luciano toma cartões estúpidos Luciano joga para a torcida mas também joga pela torcida Luciano dá xilique Luciano dá voadora Luciano dá carrinho Luciano jogou no rival provocou o rival rodou o Brasil e escolheu o São Paulo para ser o lugar onde ficar Luciano foi o 11 que a gente esperava Luciano é o 10 merecido é um personagem complexo fascinante com falhas e limitações aparentes mas que não se esconde nem se furta a mostrá-las Luciano é craque? não é Luciano merecia um lugar na seleção? olha perdão deixei o clubismo falar por mim não merece não mas diante desses atacantes inimigos do gol vestindo a amarelinha seria bom ter alguém que não amarela nesta selva que é o futebol brasileiro e o que falta de Brasil na seleção brasileira não está escrito no gibi falando em gibi Luciano é um anti-herói artigo raríssimo no futebol de hoje é difícil gostar do Luciano até mesmo para São Paulinos da velha e da nova geração conheço grandes São Paulinos que não o suportam e nesse sentido se igualam a palmeirenses e corintianos que também o detestam e isso já seria o bastante para todo tricolor o ter como jogador favorito em um futebol tão pasteurizado tão media training tão chapa branca tão vamos em busca do três pontos tão o VAR vai checar as linhas tão dancinha de tiktok uma dose de personalidade precisa ser celebrada sobretudo em um clube apático como foi o São Paulo na última década que trataram o quinto lugar do brasileiro e as quartas de final da Copa do Brasil como missão cumprida Luciano é uma lembrança permanente dentro de campo de que o inconformismo é a gasolina de qualquer time que se dispõe a ser vencedor e nesse título histórico participou ou fez gols contra Esporte Palmeiras e Corinthians na final aceitou-se a reserva e quando entrou ajudou o time na defesa da taça inédita há outros ídolos do São Paulo mas nenhum deles na minha visão tem o pacote completo Lucas viveu pouquíssimo as vacas magras e ídolo que jogou na boa e na ruim tem pele mais grossa Caleri é menos provocativo e controverso componente fundamental Arboleda é muito simpático e um maluco beleza pra ser zagueiro e ainda pra ser ídolo apenas a bola jogada não credenciaria Luciano a ídolo talvez nem a quantidade de conquistas nem a carreira construída mas essas são métricas do passado hoje precisamos de pessoas que a gente aprenda a gostar forjar relações que sejam frutos do cultivo porque está tudo muito efêmero aquele papo de amores líquidos tudo vira obsoleto em questões de segundo o futebol não o futebol permanece e como objeto popular imprescindível tem o papel de nos educar eleger e aceitar Luciano como ídolo é o São Paulino dizendo para o mundo que não buscamos jogadores perfeitos pessoas infalíveis ou exemplos de almanac e na fila o São Paulo deixou de ser o melhor time do Brasil pra ter a melhor torcida do Brasil porque entendeu que na relação com o clube o valor da lealdade é maior que o valor do quadro na parede então se alguém pode abraçar valores diferentes para eleger um ídolo improvável e construído como Luciano é o São Paulino temos lugar de fala o Morumbi onde virou lugar de grito é Luciano se ele ficar e ele vai ficar e a diretoria tinha obrigação de renovar até ele encerrar a carreira aqui o tempo verbal se altera definitivamente do grito não é Luciano será Luciano o ídolo dos novos tempos eu escrevi esse texto quando o São Paulo ainda não tinha renovado com o Luciano mas eu acho que ele prova porque que ele é o ídolo é um ídolo improvável a história está sendo feita na nossa frente é um cara que muita gente detesta gostar do Luciano eu particularmente adoro gostar do Luciano acho um jogador absolutamente fascinante e essa foi a crônica que eu escrevi pra ele vou ler mais crônicas que eu escrevi espero que vocês tenham gostado tá bom compartilhem esse vídeo dessa crônica pra amigos e amigas no whatsapp enviem pras pessoas e é isso vamos celebrar o camisa 10 que quando precisa ele tá lá beleza valeu galera abraço tchau tchau